Um dos temas hoje que nós estamos abordando aqui no Balan Geral é sobre as multas aplicadas em Cascavel. A Transitar divulgou recentemente números falando sobre essas infrações. A partir de agora nós vamos bater papo sobre isso aqui, viu, Dai? Tem mensagem, tem participação dos telespectadores, tem ali as informações sobre as multas e tem também a dona Simone Soares conversando ao vivo com a gente sobre isso. Ela já chegou por aí? Já sim, Valdinei. Estou aqui ao lado dela, inclusive, para a gente repercutir esse assunto, né? Esse número, esse excesso de multas, ele vem preocupando muito vocês, né, Simone? Que fazem diversas ações, colocam agentes na rua para tentar diminuir, mas infelizmente alguns persistem, né? Boa tarde, seja bem-vindo ao BG. Boa tarde, boa tarde. E aos telespectadores da RIC, nós temos uma preocupação, em reduzir esses números. A redução dos números significa uma mudança de comportamento. Principalmente nos pontos que têm radares, no início das instalações, é comum ter um aumento nessas infrações. Nós tivemos um aumento significativo de janeiro a dezembro do ano de 2023. Nós temos a demonstração de uma queda que ela é proporcional, né, mês a mês. Nós chegamos a ter redução de mais de 61% em determinados tipos de infração, mas é ainda muito elevado. E a mudança dos pontos, né, esse remanejamento dos pontos de fiscalização, ele precisa justamente demonstrar essa mudança de comportamento. Então, na prática, após 12 meses, nós deveríamos fazer essa avaliação e ter o remanejamento de mais pontos de fiscalização. O que, infelizmente, não está sendo possível, porque o número de infrações, apesar de ter uma queda total, os pontos em si não representam uma queda significativa para nós tirarmos, né, essa condição de risco daqueles pontos. Simone, aqui a gente comenta, né, sobre essa questão da troca dos radares. A gente está aqui na Olindo Periolo, que foi um dos pontos que vocês realizaram estudos mediante, né, esse número aí de multas, de autuações. E aqui, os moradores, eles sempre reclamaram, né. Primeiro, era a questão da via. Foi feita toda a questão da obra aqui, melhorou o fluxo, porém, os motoristas aceleravam um tanto quanto demais. E mesmo com a instalação do radar, em poucos minutos que a gente está aqui, inúmeros motoristas já foram flagrados acima da velocidade. É, esse ponto, isso é uma característica quando faz uma alteração na via, tá, Daiane? Quando nós temos uma melhoria na condição daquela via, os motoristas acabam se motivando a correr mais. Aqui, tínhamos uma reclamação constante dos moradores, é uma área bem residencial, e nós fizemos a avaliação. A nossa avaliação, ela é feita com base nessas reclamações. E, efetivamente, de todos os pontos que nós avaliamos, esse foi o que apresentou o maior número de veículos acima da velocidade permitida e com maior velocidade. E há um desrespeito, principalmente no início, esses pontos devem registrar, sim, um número excessivo de autuações por excesso de velocidade, porque esse radar, ele é o de velocidade. Mas, o que nós esperamos é que haja realmente um comportamento. Nós vamos sinalizar o local, dizer que tem radar, pra ver se muda o comportamento. Porque o objetivo é sempre que esse equipamento, ele cumpra a sua finalidade, que é uma mudança comportamental naquele ponto, e ele possa cumprir essa finalidade em outros pontos da cidade, que nós temos também reclamações. Além daqui, né, quais os outros pontos que tiveram também alterações, quantos radares hoje a gente tem em operação? Porque a gente entrou nesse assunto, né, Valdinei, porque o excesso de velocidade, infelizmente, ele persiste e preocupa vocês. Sim, e o excesso, nós temos, o nosso maior número de notificações, ele traz justamente os fatores e condutas de risco que levam à gravidade dos sinistros. Nós temos o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, que foram fatores que motivaram óbitos no último ano. Nós temos a conversão, que é desse respeito à sinalização. Nós temos a falta do cinto de segurança, que nenhum sinistro, onde tem combinado esses fatores, incluindo o uso do celular, que tira a atenção do motorista, Nós temos a possibilidade de uma gravidade muito maior em um sinistro, que poderia ser leve, trazendo só prejuízos materiais. Então, o que nós temos hoje é a mesma quantidade, nós não aumentamos o número de pontos de fiscalização, nós remanejamos alguns pontos. Então, nós temos o cruzamento da presidente Kennedy com a Salgado Filho, que também foi palco de um óbito em 2023, de um motociclista. Nós temos a Nereu Ramos com a Fortaleza, que também foi palco de um sinistro com gravidade com óbito em 2023, e também em outros anos, também apresentou esse tipo de sinistro com essa gravidade. Então, esses dois pontos foram remanejamentos. Um remanejamento realmente teve uma mudança, uma redução, que foi o ponto da presidente Kennedy com a Francisco Bartinic. O ponto da Kennedy com a Pio 12, nós tivemos um deslocamento para Salgado Filho, e agora vamos avaliar se permanece sendo um ponto de atenção com a Pio 12, porque aí nós teremos também que implantar algum dispositivo naquele ponto. Bom, Simone, a questão dos radares, né, ela é bastante importante justamente para sensibilizar o motorista de uma maneira geral. É óbvio que aqui, como é novo, o motorista está adaptado, ele está acostumado, né, a ter, a ir, né, com essa velocidade elevada. E aí, o motorista, ao se adaptar com isso tudo, acaba mudando o seu comportamento. O intuito não é tanto a multa, mas a educação é educativo, né? A multa é educativa. O infrator contumaz, não só ele permanece fazendo, como ele busca formas de burlar a fiscalização. Nós temos o caso do motociclista que passa pela calçada, nós temos o caso do motorista que tapa a placa, que muda a placa para não ser autuado. Esse é o infrator contumaz, é esse que nos traz preocupação. Mas aquele que passa, né, de forma esporádica e tem essa autuação, ele muda imediatamente o comportamento. Alguns até desacreditam que cometerão infração. Eles vão até o órgão, pedem para ver a imagem, nós mostramos a imagem, tem alguns que falam, mas eu não faço. Olha só, agora, por exemplo, né, aqui está em 80 por hora, basicamente, né? É, foi uma velocidade comum na avaliação, viu, aqui, Daiane? 80 por hora foi uma velocidade comum. Se nós observarmos esse horário, já é um horário que foge mais do horário de pico. Então, o fluxo de veículos na viga diminui e é onde aumenta a velocidade e aumenta os riscos. Tanto que os sinistros com maior gravidade envolvendo como fator preponderante o excesso de velocidade acontece depois do horário de pico. A gente viu aqui, Simone, que se tratava de um entregador. E a gente até recebeu, né, aqui por meio dos nossos telespectadores, Uma pessoa falou, olha, a maioria desses avanços de semáforo, do sinal vermelho, é cometido justamente por entregadores. De fato, se isso condiz, é isso mesmo? Infelizmente, nós temos uma estatística muito ruim, tanto que o número de óbitos, ele acaba envolvendo mais o motociclista. Nós temos tratado isso com muito cuidado, porque o que acontece com essa classe? Eles ganham por entrega. Então, eles acabam correndo mais, infringindo as leis de trânsito, entrando na contramão, passando pela calçada, para ganhar uma corrida a mais. Então, é um processo de conscientização para demonstrar para esses trabalhadores que a vida dele vale mais, que a amputação de um membro não vai ser corrigida com aquele valor que ele vai ganhar a mais. Então, é um processo de conscientização. Nós já estamos trabalhando em favor dessa classe internamente na transitar. Devemos apresentar novos projetos, porque são preocupações com coisas que parecem simples para alguns. Um dos exemplos, nós identificamos muito em operações bloqueio, a jugular aberta. Nós tivemos óbito que podia ter sido evitado se o capacete estivesse preso adequadamente. Então, são coisas simples, não é só a velocidade. É a velocidade com o avanço do sinal vermelho, com transitar em local impróprio, não usar o capacete corretamente, ou o capacete não ser adequado, precisa investir em segurança. Então, é um trabalho que nós temos feito, porque é uma classe importante. Mas mais importante do que a velocidade nessa entrega, é a gente começar a trabalhar isso com a população. Não reclame, fale com o seu entregador, se cuide, não corra, está chovendo, vai para casa com segurança. Tenha mais empatia, porque isso faz muita diferença no trabalho dessas pessoas. Então, é um trabalho conjunto, principalmente do motorista do veículo de maior corte, para ter cuidado também com o motociclista. Então, todos têm que fazer a sua parte. E motociclista, sua vida vale mais do que os cinco reais a mais pelaquela corrida. Simônia, a gente está nesse bate-papo aqui e o Valdinei tem uma dúvida, tem uma pergunta lá do estúdio. A gente vai acompanhar agora. Valdinei, eu vou aproveitar aqui para colocar o telefone no Viva Voz, para que a Simone também consiga ouvir e assim já te responder. Perfeito. A gente está com uma dificuldade aí na conexão com a Dai. Simone, boa tarde a você. Valeu aí por participar com a gente mais uma vez, atender o nosso jornalismo, falar com a gente ao vivo sobre essas questões do trânsito. Eu recebi a mensagem do Augusto aqui, ele mandou dizendo o seguinte, que faz 50 anos que ele mora em Cascavel e só pegou duas multas. Para não pagar multas, é só respeitar as leis de trânsito. Obrigado, Augusto. Um abração aí para você. Consciência é tudo, responsabilidade. É assim que a gente gostaria de ter a realidade de Cascavel e das nossas outras cidades, de que os motoristas todos, motociclistas, ciclistas, enfim, todo mundo se cuidasse e respeitasse o que é básico, o que é regra. Mas aí, de encontro a esse questionamento, Simone, e nós sabemos que muitas pessoas têm ali, na teoria de que Cascavel tem uma indústria da multa, não é esse o mérito agora, não é isso que nós precisamos discutir, mas eu preciso fazer uma pergunta dentro desse contexto. Esses valores arrecadados com as multas, quando pagos pelos infratores, eles são administrados de que maneira, como eles são reutilizados ou utilizados? Excelente, Valdinei, esse esclarecimento. Obrigada, obrigada pela participação mais uma vez, obrigada pelos seus telespectadores pela participação e parabéns, né? Parabéns com essa estatística e isso deixa a gente com o coração quentinho. Os valores de multa, Valdinei, obrigatoriamente, eles precisam ser reinvestidos em trânsito. E um fator interessante, que a maioria das pessoas não sabem, é que esse valor não pode ser para pagamento de salários. Então, por que nós conseguimos fazer um trabalho de transformação, investimento em sinalização em Cascavel? Justamente porque esses valores, eles têm uma conta separada, ele tem um fundo especial e uma lei que regulamenta o que pode, como pode ser utilizado esses valores. E isso é prestado contas para órgãos de controle e também para uma comissão que é formada por técnicos dentro desse fundo. Inclusive, você pode perceber a modernização dos semáforos. Nós tínhamos em Cascavel todo o parque semafórico em cabeamento. Hoje, só falta um pequeno percentual, 10%, para ser de tecnologia GSM. Então, são vários investimentos e muitas vezes que passam desapercebidos pela população. Mas que o impacto comum todo, ele acontece e ele é muito positivo. Então, valores arrecadados. E uma coisa importante sempre da gente frisar, o total de notificações não representa o total de multas impostas. Nós temos vários pontos, então, primeiro tem a notificação, mas ela passa por um processamento, período de defesa prévia. Nós temos as multas médias e leves que podem ser convertidas em advertência por escrito. Elas não se tornam infrações, efetivamente. Elas, na verdade, se tornam despesas, porque todo processamento acontece, mas o valor, ele não entra. E o radar, o radar, ele não é gratuito. Nós temos um investimento de mais de 5 milhões e meio por ano pagando locação desses equipamentos, além de toda a tecnologia. Então, o objetivo não é ter lucro, até porque nós somos um órgão público. O objetivo é reinvestir em trânsito e trazer uma melhoria para a condição da população em segurança viária. Mas é muito importante porque esse é um esclarecimento necessário, até porque o recurso é público. A gente tem levantamentos, Simone, que apontam, né, quanto que foi se investido em função desse recolhimento, como as multas. Como que vocês fazem esse acompanhamento? No ano de 2023, por exemplo, nós tivemos 27 milhões no total de arrecadação com multas de trânsito. Foi reinvestido 22 milhões e nós temos um caixa que é para manutenção dos demais, né, das demais emissões já de empenho, de serviço, porque isso vai ao longo do tempo. Por exemplo, o radar mesmo é mensal. Nós temos vários serviços que são mensais. Então, você precisa ter um caixa para garantir a saúde financeira da autarquia. Mas só no ano de 2022, nós consolidamos o investimento de 22 milhões dos 27 milhões arrecadados. E temos projetos para reinvestir ainda mais e melhorar ainda mais esse projeto que é segurança para todos no trânsito. Aproveitando que a gente está aí focando, né, nessas autuações, a gente tem o balanço, né, que vocês repassaram, que chama atenção aqui, olha. O primeiro, que é transitar com a velocidade máxima permitida ali, superior, né, a essa máxima permitida, de 20 a 50 e acima de 50%, que são as notificações com radares. A gente teve aqui quase 5 mil infrações, são 4.986. Também, em segundo lugar, aqui, a conversão à esquerda em local proibido pela sinalização, com radar também, 3.342 infrações. Em terceiro lugar, aqui, o avanço do sinal vermelho com o semáforo, com 1.231 infrações. Deixar de usar o cinto de segurança, 797 infrações. E a gente tem também, em quinto lugar aqui, a questão ali de segurar, de manusear o telefone, 4.420 infrações. Esses são os dados ali, repassados, né, e chama atenção porque isso é só em janeiro, né, Simone? Isso. O que nós... É importante a gente tratar isso, Day, porque nós tivemos no ano de 2023, em janeiro, por exemplo, conversão proibida. Como há uma mudança efetiva de comportamento? Em janeiro de 2023, conversão, que nos assustou muito o número, foram mais de 8 mil infrações em janeiro, para 3 mil esse ano. Então, há realmente uma mudança de comportamento. Nós estamos falando de chegar ônibus elétricos na cidade. A maioria desses pontos são pontos onde tem o trânsito desses veículos. Imagina o prejuízo pra população, o prejuízo pros cofres públicos, que deixa de fazer reinvestimento pela negligência de poucas pessoas. E é isso que a gente costuma frisar. São poucas pessoas que causam o prejuízo para a segurança de muitas pessoas. Então, nós não podemos tratar o trânsito de Cascavel como um trânsito que está ruim. Se nós pegarmos os números que nós apresentamos em 2023, Cascavel, nas vias de circunscrição municipal, nós tivemos uma redução de óbitos considerável. Como base comparativa, 2021 tivemos 33, 2023 nós tivemos 16. Nós estamos tendo uma melhoria, uma redução de vítimas gradativamente. E isso depende da população. Nós fazemos o trabalho, mas o corpo de bombeiros faz o seu trabalho, a polícia faz o seu trabalho, mas a imprensa faz o seu trabalho. Mas se a população não abraçar esse processo de conscientização, infelizmente, Valdinei, nós vamos continuar tendo números exorbitantes de multa, números exorbitantes de arrecadação de multa, o que não é positivo. O positivo para nós é não tê-las, porque aí sim nós estamos tendo uma mudança cultural para a segurança do nosso município. Simona, a gente agradece, tá, para você ter aceito o convite de bater esse papo com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Entre idas e vindas, problema aqui com a conexão. Deu tudo certo, né, Valdinei? Conseguimos aí levar as principais dúvidas da população ao esclarecimento aqui com a presença da Simone, né? Perfeito. Obrigado a você, obrigado a Simone que esteve conosco, trazendo, esclarecendo, como você disse, né, esses dados, esses números, e deixando bem claro, o comportamento no trânsito, ele é de responsabilidade de todos nós, que fazemos parte dele. Nunca vai ser diferente, porque nós é que estamos sob o controle, nós que temos a ação, né, Dara? Então, basta você optar pela melhor, fazer a melhor escolha, aquela coerente. Obrigado a vocês duas aí pela participação e a você de casa, fica aqui encarecidamente e sem nenhum tom de julgamento, absolutamente. É mais de alerta, porque ninguém sai de casa com o propósito de provocar um acidente, de causar um acidente, se envolver numa batida, né, de cometer uma irregularidade. Muitas vezes acontece ali no calor do momento em que você está vivendo, mas todos nós estamos propensos a isso. Então, vamos redobrar o cuidado, redobrar a atenção, ter um pouquinho mais de consciência e lembrar o seguinte, um pouquinho de tempo que você fica ali no trânsito, né, pode fazer uma diferença no seu compromisso, mas jamais se compara a cada segundo que você tem de oportunidade de respirar e de estar junto às pessoas que são importantes pra você. A sua vida vem antes de mais nada. Esse é o grande privilégio, poder viver todos os dias. Deixa eu acelerar aqui, Cassiane.